Michael Dabu tira foto ao lado de Brandão, causa polêmica Pô, esse cara aqui comentou, deixou o Rafa pequeno O cara parece gigantesco ao lado do nosso brasileiro Mas eu desvendei o mistério Olha aí, acredito eu que se a foto estivesse no ângulo certo, ela ficaria desse jeito Já Ramon postou algumas novas atualizações e o cara tá ó, um absurdo E o Wesley Visters pode surpreender geral e ficar no top 3? Tudo isso, agora aqui no canal Fala aí, Marombada Suavidade, mais um vídeo se iniciando por aqui Se você ainda não é inscrito no canal, já me dá aquela moral Se inscreve aqui embaixo pra me ajudar a bater os 100 mil inscritos Vamos começar o vídeo, trocando ideia sobre essa foto, mano Que causou uma polêmica ontem, rapaziada Pegou foo aqui nos comentários Mas vamos iniciar falando aí Michael Dabu e Rafael Brandão lado a lado O que a gente vê aqui, logo de cara nessa foto? A gente vê que realmente Michael Dabu tá gigante, meu mano Se você bater o olho aqui, você vai falar Eita porra, mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? Michael Dabu virou Open, meus manos E é o que muita gente aqui comentou, ó Esse cara aqui comentou, ó, deixou o Rafa pequeno O outro cara aqui comentou, ó Quem é o Classic Physique e quem é o Open por aqui? E realmente batendo o olho aqui na foto Você fala, meu Deus, velho, o que que tá acontecendo com o Dabu, mano? Será que esse cara vai bater peso? Vai pra Open? O que que vai acontecer? E outro mano aqui que comentou sobre isso É o nosso gringo favorito aí, né Que gosta de colocar nossos brasileiros pra baixo A fera Nick Strange Empowers comentou aí sobre o assunto Vamos ver primeiramente o que ele falou Pra gente desvendar todo esse mistério aqui Se liga aí O primeiro que eu quero falar sobre aqui É um update com ele e o Michael Dabu Que está competindo com o Classic Physique No Arnold Classic E várias pessoas me enviaram isso pra mim Você sabe, por causa de comparação aqui Porque eu sei que um dos críticos comuns contra o Rafael É que ele parece um pouco pequeno Em alguns desses lineups open E isso foi a coisa O Nick costuma dizer que o Rafa tá sempre pequeno, né Que ele ainda não tem aquele volume pra Open E cara, olhando aqui, realmente parece que um Classic aqui Tá engolindo um Open Mas vamos dar continuidade aí E ver o que ele falou Que muita gente enviou pra ele essa imagem aí Pra fazer aí a comparação dos dois A coisa de pessoas dizendo que talvez ele se desvende por essa razão E quando a gente me enviou isso Porque próximo a um cara clássico, Michael Dabu Eles olham quase o mesmo tamanho E por isso, em fotos como esse A maioria disso pode ser o ângulo Ou pode ser que o Michael Dabu É tão grande Porque based on some of these off-season updates That we saw from Rafael And his coach saying he's 15 pounds heavier than the Olympia I don't think Rafael is a small guy I mean, he might not be the biggest open guy But that's why he's got such an aesthetic physique Bom, vocês viram aí, Nick comentou Falou que talvez Dabu esteja grande demais pro Rafael Rapaz, mano, me ajuda aí, véi Comparar um Classic Que não tem nenhum tamanho do Ramon Com um atleta Open, mano Tá aí com 120 quilos, véi O Dabu deve tá aí com coisa de 100 e alguma coisa Ele tem que, se eu não me engano, bater 97 quilos 96... Não, mano Não se iluda, véi E por que que eu tô falando que isso aqui tá errado? Muita gente aqui na foto já se ligou, ó Passinho à frente pra ficar maior Meu amigo Tiagão do TR Fisiculturismo também comentou, ó Angulou tanto a foto que anilhas dos dumbbells ficaram ovais Olha aqui, ó Ficou até oval a anilha do bagulho Outro aqui, ó Respondeu, ó Você angulou a foto, cara E, rapaziada, é fato que ele ou deu um passinho pra frente Ou ele mudou aí o ângulo da foto E por que que eu digo isso, rapaziada? É porque o Dabu tem 1,75m, ó Aqui comprova que ele tem 1,75m, ó 5,9m Já o Brandão, rapaziada, tem 1,81m, se eu não me engano 1,80m, 1,81m Então, essa foto aqui, claramente o Dabu tá até maior que o Brandão Você vê até o tamanho da cabeça do Dabu maior que a do Brandão Mas eu fiz a mágica pra vocês aí Que eu aprendi com o nosso mano gorgonoide E a gente vai angular essa foto E vai ver como que ela sai aqui, ó Normalmente Bom, rapaziada Aqui então eu angulei a foto aí diretamente no iPhone Vamos ver como que ela fica aí, ó Olha aí eu fazendo o trabalho de angulação Opa, aí foi muito Voltei um pouquinho aí, ó Voltei um pouquinho Aí eu acho que ficou certo, rapaziada E essa foto fica como? Se ela ficar no ângulo certo Olha aí, ó Acredito eu que se a foto estivesse no ângulo certo Ela ficaria desse jeito Aí, velho, você já vê já Que o Brandão engoliu o Michael Dabu E aqui ele ganha uns centímetros a mais pra cima do Dabu Que são aqueles 5 centímetros ali Que ele tem de vantagem Então, rapaziada Ou a foto foi tirada De um modo ali que favorecesse no ângulo de Dabu Ou ele mesmo ali mudou um pouquinho o ângulo da foto Então, Nick, para de falar grosera na internet Que nosso Brandinho aqui, meu mano É gigante e vai bugar geral Rapaziada, se liga aqui, ó O tamanho que o homem tá, velho Fala que ele tá pequeno, rapaz Olha o tamanho que o Brandão tá, velho Olha isso aqui, mano Olha o peito do bicho, mano O que você tá dizendo? Meu Deus, brother Perna cortada Mano, o Brandão evoluiu, velho Evoluiu demais Esses 7 quilos aí Que o Neil Hill comentou no último vídeo De fato Olha, o velho do céu O glúteo do Brandão Não grudava assim antes, não, mano Não grudava Olha o tamanho do peito do homem, velho Posterior Perna Muita gente ainda comenta do Horst aí também Que pode ficar na frente de Brandão Mas, velho Sem chance, ao meu ver Brandão na frente de Horst O cara tá sinistro Mas quero saber sua opinião Comenta aqui embaixo E se você aí quer ficar gigante também, ó Você tem que usar a suplementação da Integral Médica Que tá no precinho, rapaziada Se liga aqui, ó Whey Protein saindo por R$95,14 Creatina R$58 Pré-treino Hilder R$59 Mas você tem que usar o meu cupom Rafa Senão não sai nesses valores E nas compras acima de R$100 É frete grátis pra todo o Brasil Então corre lá Fortalece aqui o canal E usa o cupom Rafa Bom, rapaziada Já que falamos de Horst Ele postou essa nova atualização, hein, meu mano Aqui fica claro, velho A diferença dele pro Brandão, velho O Brandão tá gigante perto do Horst, cara Eu acho que vai Não vai ser tipo assim Aquela coisa disparada Mas o Brandão sim Vai levar grandes vantagens Pra cima do Horst Vai ficar Uma diferença boa aí no palco Entre Brandão E Horst Brandão ficando à frente aí Provavelmente num top 3 E Horst Seguindo num top 4 Mas quero aí saber Sua opinião O que você achou também aí Da atualização de Horst Tá sinistro ou não tá? Vai ficar nesse top 4? Vai ficar pra cima? Comenta aqui embaixo Bom, rapaziada E seguindo por aqui Vamos falar aí Da nossa fera Ramondino Que, cara Com certeza ele deve levar O top 1 aí Da categoria Classic Physique Ele que é o atual Top 2 Olympia E se liga aí Na condição que o cara tá Nos cortes profundos Do músculo aí Mostrando o seu tríceps Lá na academia aí Com faixa preta Tirando a foto Tamanho do tríceps Do homem, velho Tamanho do antebraço Realmente aí Ramondino tá sinistro, rapaziada E no final da noite aí Ele deu aí Mais uma palinha aí Olha, velho A condição que o cara tá Rapaz do céu Vamos ver de novo Que eu gostei, hein Olha aí Tá grande ou não tá, hein, rapaziada? Músculo bem apertado Pele bem colada É, rapaziada Vai ser difícil Alguém tirar o título Do homem Olha aqui, ó Deitaria, ó Cortada aqui no meio Talhada aqui, meu mano Nossa, absurdo Ramondino E a bigodeira tá como? Bigodeira clássica, né, rapaziada? E por falar em Classic Physique Outro cara que sempre Me surpreende Fora dos palcos Especialmente É Wesley Vissers Olha a última atualização Dele aí De ontem Mano, ele é muito grande Wesley Visser, velho A dorsal dele abre demais A cintura dele não é tão amarrada Eu acho que isso daí Que dá um atraso nele Em cima do palco Mas o cara é absurdo, velho Ele tem bastante qualidade muscular Bastante corte Bastante ali Densidade, né, mano? Você vê bem Fibrado Peito Ombro Tudo, mano E é um volume muito forte Ele é muito novo também Você não me engano Tem 24 anos É um shape realmente Bem clássico E absurdo, né Clássico falando de Da linha clássica, né Da linha antiga Lembra muito o Arnold, né Olha lá As poses bem parecidas Com a do Arnold Inclusive Mas falando de Classic Physique Atual Ele acaba tomando um atraso aí Dos seus adversários Olha, velho Você tá louco, moleque Cabuloso, meus manos Mas aí Eu deixo a pergunta com vocês aí Com as imagens de Wesley Vissers Aparecendo por aí Ele pode surpreender Eu acho que Wesley Vissers Pode ficar na frente de Dabu É difícil? É difícil Porque Dabu, apesar de não ter esse tamanho todo Ele sim chega numa condição melhor aqui Que a de Wesley Vissers Dabu chega realmente Literalmente Talhado Condicionado Mas É um shape impressionante, rapaziada É um shape impressionante A gente vê que em cima aqui do palco Ele Acaba não ficando tão bem Quanto nas fotos Ou nos vídeos, né Fora do palco Mas eu quero saber aí A sua opinião Wesley Vissers Pode surpreender Nesse Arnold Classic Ohio? Comenta aqui embaixo Eu vou deixar alguns vídeos aqui do lado Pra você maratonar Em tudo que tá acontecendo aqui no canal E um grande abraço Uma roubada E um grande abraço Ficou